Muita paz e evolução, aham, aos que tão junto comigo Vestimento e longevidade, céu mínimo Pensamento positivo de verdade Trabalhando honestamente pra que o jogo nunca cabe O jogo é sujo, cê tem que julgar Não adianta pelabro, cê tem que julgar Não vai perder pro W.O. Desistência não manda, independente do que for Mostra sempre ser o melhor Escolha bem a opção Cada escolha te manda uma direção Tem os que cumprir que vão direto pra lama Os vão puxar três, eu prefiro ir pra dama Já que mate irmão, assim que funciona Se tem mole, abaixa a guarda, eles te mandam pra lona Conquistar o que é meu, hoje em dia é sagrado Muito mais que vontade, eu sou quase obrigado Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga com o som Sente a essência, eu busco outros bons Paciência, evolução Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga com o som Sente a essência, eu busco outros bons Paciência, evolução Sente o filho, bro É assim que tem que ser Haja paciência pra essa merda acontecer Essa parada é construída em marcha lenta Nem por isso eu vou partir pra violência Não enche o saco, me deixa trampar Ache seu próprio caminho, truco e vai trabalhar Volta em mim, eles prometem me ajudar Nesse jogo de interesse eu sofro De acreditar pela paz mundial Falou, acredito Acredito em igualdade Acredito Você não quer dinheiro Falou, acredito Restart não é emo Desde quando eu fiz do neck, tá que tudo mudou Eles nem me olhavam, agora adoram o que eu sou Eu sou que nem Tyler Os como eu vou ser independente do que for Meus irmãos, vem primeiro Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga com o som Sente a essência, eu busco outros bons Paciência, evolução Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga com o som Sente a essência, eu busco outros bons Paciência, evolução Dá papo de famoso irmão, isso não existe aqui Essa parada só serve pra diludir C'est VIP, pop, está uma bombeira Mas volta e meia eu deixo os pregos ver estrela Honestamente construindo um legado Mandando rima que te deixa chapado Tá ligado? Vê se não, fica empolgado Avisa pros PM que é tudo legalizado Na verdade, eu vim pra acomodar Volta e meia eu me apresento aspirantes a Bobstar Nesse jogo de luxúria e glamour Querem chamar mais atenção que o cabelo da marimu A verdade é que tô fora do esquema Sem ninguém pra passar o pano e micro e dentro da cena Foda-se, eu faço o meu e já era Eu sou macaco, mestre que o que bota fogo na panela Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga no som Sente essência, eu busco outros bão Paciência, evolução Sente o funk, sente o que é bom Sente o filho, se liga no som Sente essência, eu busco outros bão Paciência, evolução Foda-se, eu busco outros bão Foda-se, eu busco outros bão